Em live, Zezé de Camargo acaba surpreendendo os críticos Que fala muito aí, rapaz Roda a vinheta Aô, trem bonito Bom, eu sou o Mermento Você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixar o dedo no like aí Vamos bater aí 10 mil likes neste vídeo, rapaz Tem quem respeitar a história do Zezé de Camargo e Luciano Então já deixa o dedo no like Se inscreve no canal, vão bater aí 700 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram Ó, turma, rapidinho, ó Camiseta da Black West Qualidade, envia pra todo o Brasil 5 dessa aqui por R$99,00 O link tá na descrição É qualidade, rapaz Não é aquelas roupas que você lava e desmancha tudo Bom, turma, Zezé de Camargo e Luciano Acabaram de realizar a sua segunda live ontem, né No caso, nesta sexta-feira Aconteceu na parte da noite E foi transmissão do YouTube e também da Band Muito interessante aí o trabalho que a Band está fazendo nas lives Vai ter muito mais lives Já confirmaram outras lives aí pros outros finais de semana Interessante a Band dar essa oportunidade aí pros cantores sertanejos Aparecerem na TV aberta Já que vocês sabem que a outra emissora lá que domina É difícil o cantor sertanejo, né Aparecer lá Bom, turma, Zezé de Camargo e Luciano Se não for a principal É uma das principais duplas da história da música sertaneja Vocês não concordam comigo? Já comenta aí abaixo sobre isso E pra quem não sabe O Zezé, ele passou por um problema grave de saúde O problema que ele tá cantando agora O problema que ele tá tendo na voz dele agora Não é porque ele quer cantar assim não, rapaz É porque ele teve um problema sério de saúde E ele acabou surpreendendo todos os críticos Que estavam reclamando dele na live Bom, tinha gente falando que a voz do Zezé de Camargo Não era a mesma que no começo da carreira Pô, nem a minha voz, 5 anos atrás, é a mesma que hoje Fala sério Ainda mais de um cara que realiza procedimentos Pra tratar um problema que ele teve na mucosa da sua garganta Inclusive, esse problema aconteceu em 2008 Onde o cantor enfrentou um grave problema de saúde Ele sofreu rompimento de um cisto E o líquido dissolveu dentro da corda vocal dele, né E criou uma aderência em toda a mucosa Na época, o cantor fez uma cirurgia delicada nas suas cordas vocais Um novo cisto teria sido encontrado Mas o risco da cirurgia é muito alto E pode comprometer pra sempre a voz do irmão de Luciano Por conta disso, o Zezé tem diminuído a frequência de shows Nos últimos meses, antes da quarentena, para não piorar Antes de colocar o vídeo do Zezé aqui na live Ele cantando galopeira Só pra você ver alguns comentários moldosos de algumas pessoas Que não entende nada de música, nunca cantou Só canta no chuveiro e olha lá Não sabe nem cantar parabéns pra você no tom certo E quer palpitar na voz aí do Zezé Esse aqui, o Zezé de Camargo tá tão sem voz Que tá parecendo um CD arranhado O que houve com esse cantor? Como eu disse pra você aí, teve um problema grave de saúde Eu tô com medo do Zezé de Camargo infartar nessa live De tanta careta que ele tá fazendo pra poder atingir as notas musicais Tá sem voz, imediatamente Pra quem não sabe, o Zezé de Camargo, o Zezé Sempre fez expressões faciais Esse cara aí precisa saber mais aí sobre a história do Zezé Tá dando dó do Zezé morrendo nos agudos na hora de cantar Gente, sério, a voz do homem se acabou A voz perdeu um pouco da potência, mas essa dupla é a melhor que existe Ícone, Zezé pode continuar a tentar qualquer música Você é monstro Boa, Rodrigo Fez um excelente comentário Essa matéria acabou saindo em alguns sites na internet E eu vou colocar agora o vídeo Inclusive em alguns grupos de WhatsApp que eu estou Começou a falar que o Zezé só cantava em playback Tava cantando em playback e na live Eu vou colocar o vídeo aqui, ó Sem respeitar o Zezé Essa tinha tempo que a gente não cantava, menino Eu tinha meio esquecido que era pra eu entrar Achei que você ia, que a última vez que a gente cantou Você que fez, cachorrão Não, a gente cantou ela no DVD Então Aí depois a gente pôs ela na estourada Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Eu tenho que baixar esse estourado Deus me livre Eu tenho ideia de baixar mais não, gente A gente vai cansando, né, o café Eu posso fazer um desafio pra vocês? Plenamente A gente tá aqui dançando Eu vou fazer um desafio pra vocês Nós teremos aqui, conforme a chamada que já tá no ar na semana Semana que vem tem chitãozinho e chororó Você vai... vão me matar aqui Você consegue puxar o galopeira? Não, não dá Eu já cantei algumas vezes Mas o galopeira você tem que preparar o... Aqui é galopeira Nunca mais te esquecer Sensacional Isso foi um galopeira Isso que eu não conseguia Não, o galopeira você tem que preparar psicologicamente Não é assim, mano Fazer o galopeira Foi muito bem Parabéns Tem umas músicas Eu gravei algumas músicas Que você tem que fazer um... Antes de você cantar ela Você tem que preparar o... O diafrago, né? Te vou que eu bem e assai Matando tanto bem e assai Eu não acatei normal Que eu choro sangue Dinte bem e assai É muito alto Parabéns Você viu, né? O apresentador pediu pro Zezé cantar a galopeira Ele falou que não conseguia cantar a galopeira E mesmo assim ele deu um show Calando a boca também dos críticos aí Falando que a voz do cara acabou É fato que a voz do Zezé mudou É fato que a voz do Zezé mudou Porque ele teve um problema sério de saúde E outra É muito legal de... Mesmo o artista tendo um problema sério com a voz dele Ele tendo peito pra falar Não, eu não vou ficar dentro de casa Eu vou cantar pras pessoas Mesmo que ser no playback Eu vou cantar pras pessoas porque as pessoas gostam das minhas músicas E é meu sonho Eu gosto de fazer isso Então a partir do momento que a gente vê Que o cara tem tesão com o trabalho dele De mesmo a voz dele estar prejudicada Ele sair da sua casa pra cantar E divertir muitas pessoas No caso da live também Fazer muitas arrecadações É muito válido, turma A gente olhar por este lado Na vontade do Zezé De continuar cantando E que continue cantando até 100 anos Até a voz dele falhar Até porque Quem é Zezé de Camargo e Luciano Na história da música sertaneja? Uma das principais duplas do mercado Então tem que respeitar aí Zezé de Camargo e Luciano O que você achou? Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram E ó Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos! Essa tinha tempo Que a gente não cantava, menina Eu tinha nem esquecido Que era pra eu entrar Achei que você ia Que a última vez que a gente cantou Eu não sei quem fez Cachorrão Não, a gente cantou ela no DVD Então Aí depois a gente pôs ela Na estourada Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Eu tenho que baixar esses tour Que Deus me livre Eu tenho que baixar mais não, gente A gente vai cansando, né O café Eu posso fazer um desafio Concorda comigo? Plenamente A gente tá aqui pensando Eu vou fazer um desafio pra vocês Nós teremos aqui Conforme a chamada Que já tá no ar na semana Semana que vem Tem Chitãozinho e Sororó Você vai Vão me matar aqui Você consegue puxar o galopeira? Não, não dá Eu já cantei algumas Mas o galopeira Você tem que preparar o Aqui é galopeira Nunca mais te esquecerei Isso foi um galopeira Isso que eu não conseguia Não, o galopeira Você tem que preparar psicologicamente Não é assim, mano Faz o galopeira Foi muito bem Parabéns E agora? Tem umas músicas Eu gravei algumas músicas Você tem que fazer um Antes de você cantar ela Você tem que preparar o O diafragma, né? É muito alto Parabéns Maravilhoso O diafragma, né? O diafragma, né?